Fala meus amigos, hoje nós estamos em forma de mutirão, hoje começando a fazer os enxertos aqui E aí eu vou conversar com a pessoa especial aqui, que ela veio dar uma mão para mim e para a Aline O serviço está demais e a gente não está dando conta, não para não E aí Aline? E aí Joely? E aí? Tudo bem? Tudo bom? Boa tarde pessoal Boa tarde, bom dia ou boa noite, a gente não sabe direito qual é a hora que vai assistir, né? Eu vou dar pausa no vídeo aqui para a gente se organizar, para a gente fazer um vídeo bem bacana Por que eu comecei antes de falar com as duas e antes de se ajeitar? Porque não tinha combinado, né Aline? Né Joely? Aí ela não tem como correr do vídeo mais A gente vai falar um pouco assim, aqui agora, sobre a forma de enxerto e qual que a Joely mais gosta de fazer E o que ela acha que pega melhor, mas segura aí galera, ela está fazendo um lá de cola, ó Aline, não chora não, cortei para a gente aumentar a nossa produção aqui Uma aurora gigante, estava começando a abrir aqui A aurora é uma pedida da galera, do pessoal por aqui, Joely Joely, e aí? Qual enxerto você prefere mais? Pressão ou garfagem ou... Fala aí para nós, cola Olha, eu uso os dois métodos, pressão e cola Porque para mim foi os dois que me deu o maior resultado Entendeu? Então assim, as ponteiras eu faço na cola Os demais eu faço na fita, na pressão Por quê? Porque a pressão, no caso a cola, é para aproveitar totalmente o espaço que a gente tem de galhos, né? Igual uma dessa daqui, se a gente pegar e olhar ali, que já foi feito Algumas já estão ficando com os botões florais, né Joely? Sim Isso é uma prática que a gente adota para não perder nada de material Principalmente quando o galho está um pouco verde A gente não perde material genético Falei besteira ou é isso mesmo? É isso mesmo É isso mesmo, né? Lá na sua casa, você aproveita todas as formas possíveis Aqui a gente está pegando os cavalinhos, que esse cavalinho vai ter que se replantar Está pegando os cavalão, também, né? E está construindo uns outros que eu nem sei o que eu posso chamar isso A gente colocou lá em cima para fazer aquele buquezinho, se Deus quiser aqui, né? Então a Aline está carregando as mudas Eu estou dando a limpeza inicial e ela está fazendo os enxertos Por que cada um faz uma parte e por que a gente não está esperando dois, três dias? Sobrou tempo hoje, né Joely? Foi Hoje é que sobrou um tempo Você fez o seu serviço todo, correu para cá, almoçou com a gente aqui E vamos começar o serviço Porque é uma necessidade, e a gente consegue compreender De aproveitar todos os tempos que a gente tem Joely, o pessoal de casa aí, qual é a sua profissão? Eu sou costureira E o que você já fez hoje? Hoje? É Rapaz, eu já fui na casa de uma pessoa que eu trabalho durante a semana Já lavei roupa Já fiz almoço para o patrão Já fui até São Gabriel Resolvi umas contas Resolvi umas pendências lá Passei numa fábrica Reservei o serviço E vim para cá E aqui estou eu Eu consigo pagar o dia dessa mulher? Eu não consigo pagar o dia dela não Você consegue? Trouxe umas plantas também Trouxe umas plantas, é verdade A gente tem uma Na lida aqui E para mim, assim Todo mundo que mexe com suculenta, cacto e rosa do deserto, né Joely? Tem que ter a prática de um ajudar o outro E a gente tem essa prática, né Joely? Tem quanto tempo já, Joely? Que a gente está trabalhando junto aí? Eu acredito que tem um ano Uns dois anos já Uns dois anos já A gente começou com rosa do deserto A gente criou esse vínculo aí Galera, nós vamos dar uma pausa no vídeo A gente não consegue trabalhar o dia todo Né? Vamos dizer, né Joely? Ou melhor, a tarde toda Então a gente vai mostrar o que que rendeu hoje no final do vídeo A gente já fez algumas ali Aí eu cheguei e falei assim Vamos gravar um vídeo? Vamos Vocês viram aqui, ó Enquanto que a gente está conversando Ela já fez três E o meu serviço está ficando para trás Aline, vamos dar uma pausa aí Vamos continuar? Apega? É isso aí Segura aí que nós vamos mostrar o resultado final Pessoal, estão terminando por hoje Caiu um toró de água A gente aproveitou bastante ponteiras Então vocês estão vendo aqui Que a gente foi buscar nas nossas matrizes lá Está molhado Então a gente vai evitar Para evitar fungo, né? Evitar apodrecimento Essa daqui, ó A gente deu uma reformada Pegou um enxerto do lado E o outro não Então a gente já colocou enxerto também Nos cavalão bonito Tem uns cavalos não tão grandes Né? Mas a gente fez aqui bastante enxerto Joely Tem que te agradecer muito, Joely Que às vezes não dá tempo da gente fazer Você está aí agarrado na última Essa daí é uma BP Se eu não me engano 553 Aline E aí? Muito trabalho? Olha quem apareceu lá Calebão lá Escondeu quando o papai filmou Está igual a mamãe e o Caleb já, hein, Aline? Está se escondendo quando passa a câmera no rosto Ei, meu filho Vem ajudar o papai e mamãe Vem Joely, brigadão aí Dia produtivo Dia produtivo E aí a gente está enxertando, ó Ela está enxertando mais do que a gente, né, Aline? Aqui vai ser 1, 2, 3, 4 E olha o tamanho do cavalo, ó Se a gente dar uma fotucada aqui para baixo, ó A gente vai ver que é tudo cavalo de raça, né? Tudo cavalo bem grande Vídeozinho rápido para vocês Só para mostrar Como que a gente vem conduzindo, né? Então um faz uma parte O outro faz a outra A Aline faz a identificação E com isso a gente vai crescendo E passando, vamos dizer assim Nossos cavalinhos para frente Enxertado com material bem interessante Pessoal, vocês duas Esqueci de falar alguma coisa? Não Ô Joely, você não é vergonhosa igual a Aline, não, Joely Não, é por concentrado Ô Joely, aonde que você tem o seu viveiro, Joely? Vila Valério Chegou lá, eu posso colocar seu número de telefone De WhatsApp embaixo Para o pessoal precisar de algumas mudas lá Pode O que você tem lá hoje para vender, Joely? Olha, eu tenho suculenta Cacto, rosa do deserto Alguma folhagem Que dia que você trabalha na feira de Vila Valério? O pessoal de Vila Valério que está assistindo Vila Valério é Espírito Santo, galera Isso Todo sábado de manhã? Trabalhar o sábado na feira Maravilha, Joely Te agradeço mais uma vez Aline, obrigado Caleb veio para ajudar, filho? Veio para ajudar, papazinho Lindão do papai Abraço a todos Fiquem com Deus, galera E o último aqui Só para vocês verem A técnica que ela usa Como é que ela consegue Ixi, isso aí balançou para o lado de cá Mas ela já afirmou Com essa unha desse tamanho aí, galera Difícil, hein? Olha só Se olhar debaixo dessa unha, Joely Obrigado, gente Não tem terra debaixo da unha, não, gente Tem terra debaixo da unha, não Não tem terra debaixo da unha, não, dazu Obrigado.